Rock Rocket no Estúdio Show Livre, e eu acabei de salvar o óculos do Noel! Para de beber um pouquinho e vem pegar o seu óculos, que são 10 reais. E pra quem acha que o Alan só bebe e enche a cara o dia inteiro, além de fazer isso, ele também faz isso aqui, ó, que revista bacana, revista itinerante, ó que projeto bacana, aliás, eu tô falando ó que projeto bacana, mas que projeto é esse, Alan? É uma revista bacana! Yes! Produzido por um cara bacana! E o que que vem? Eu vi aqui, vem um pôster aqui, me ajuda aqui, vai Noel! Vem um pôster, um CD, uma história em quadrinhos que é de um disco do Cães Vadios. Aquela famosa história em quadrinhos do Cães Vadios, né? Aquela famosa! Ó só, vem um pôster bacana também. Tem uma matéria com os Cães Vadios, aliás, falando sobre o disco do Cães Vadios. A história em quadrinhos aqui. E vem um CD também, ó. Que bandas que estão aqui nesse CD? O Rock Rocket, o Fusface, o Laboratório, o Bionica, o Bush e o Birita. E esse projeto sai de quando em quando, assim, o Alan? De ano em ano, na verdade. Esse ano, fim do ano, vai sair outro. Cara, que legal! E você faz sozinho isso aqui, Alan? Eu e minha mulher. Mas a gente tem um monte de colaborador também. O Martim dos Referinos escreveu, o Tander escreveu, o Carlinhos da Bidê escreveu. Eu dei apoio moral e psicológico. Porra, de longe e tal. Comprou a cerveja para fornecer inspiração? É, sim. A gente é os que mais bebe, mas também produz, viu? Que bacana, né, Alan? No fim das contas, né? Aliás, você arranjou uma mulher que está salvando a sua vida, porque está te ajudando a produzir tudo. Ajudou a produzir a capa do disco, ajudou a produzir a revista, vai ajudar a produzir seus filhos, netos. Vamos de chat com Natália. Então, gente, antes de ler aqui as perguntas, eu queria avisar para o pessoal que está aí do outro lado que este programa vai ser reprisado logo após o término do Ao Vivo, ou seja, quem perdeu o comecinho vai poder assistir logo depois, e que quinta-feira ele vai estar no ar, on demand, aqui no Show Livre, e nos nossos parceiros, no YouTube, no MySpace e no Mundo Oi. Tem uma pergunta muito boa aqui. Porque, às vezes, a gente acha que roqueiro não tem mãe, né? O César Pimentel. Quer saber o que a mãe de vocês fala a respeito de vocês cantarem sobre encher a cara de cachaça e fumar maconha na estrada? É o Luiz César Pimentel ou não? Não, é só César. Eu acho que é o Luiz, hein? A minha nunca falou nada. De boa. A minha mãe já nasceu sem saber falar. Ela é muda. A minha, quando viu que se tornou um emprego, achou bom. Não liga. Quando você fazia isso, não levava dinheiro para casa? Não, eu não gostava. Agora você vai... Se leva uma graninha... Aí, aí, filho. Olha aqui, ó. Uma mulher, ó. Está feliz, fazendo revista aí, pá. Trabalhando. Olha que bacana, hein, meu? Cerveja rende alguma coisa. Tem mais perguntas aí, Nath? Tem uma menina aqui, a Carlinha, de São Paulo. Ela diz que os meninos têm uma música que se chama Eu Queria Me Casar. Aí ela pergunta ao Noel se ele ainda pensa em se casar. Acho que ela está te paquerando, hein? Não, na verdade, ouve a música até o final com a letra que explica. Não é bem uma coisa... É meio que um... Enfim, eu não sei. Eu acho que você não disse Eu Quero Me Casar. Você disse Eu Queria. Quer dizer, não quer mais. É, é uma música meio uma história, assim. Aliás, a música é Eu Queria Me Casar. Abre parênteses. Mas foi assim que você quis. Fecha parênteses. Ela não leu nem o nome da música inteira. É isso, gente. É isso? Porra, meu. Está louco. Eu sei que vocês vão trabalhar mais. Então vamos tocar, então. Vamos se divertir, então. Vai. Vamos lá.